Fala pessoal, temos os dois finalistas da UEFA Champions League, depois do Real Madrid passar pelo Bayern de Munique. Hoje, nesta quarta-feira, foi a vez do Liverpool eliminar a Roma, mas de uma forma, olha, bem complicada. O Liverpool tinha uma mega de uma vantagem, 5x2, chegou a ter 5x0 lá na Inglaterra e aí na Itália perdeu de 4x2 e com muitos, muitos lances polêmicos, um pênalti claríssimo do Arnold, Alexander Arnold, que enfiou a mão na bola, fez uma defesaça e o juiz mandou seguir, a Roma conseguiu o quarto gol no último minuto, ele já na prorrogação com um pênalti também, mas tem pelo menos 3 lances, esse do Arnold, mais 2 lances que a marcação do pênalti poderia ter acontecido e aí mudava completamente a história. A Roma quase conseguiu um milagre, como conseguiu com o Barcelona, fez 3x0 depois de ter perdido por 4x1. A Roma mereceu mais a classificação para a final do que o Liverpool nesta quarta-feira. Pelo menos essa é a minha opinião, até por conta da polêmica e pela inconsistência do Liverpool. O Liverpool, por mais que tivesse uma grande vantagem no primeiro jogo, em momento algum pareceu confiante que ia ficar com a vaga. Em momento nenhum o torcedor do Liverpool soltou o ar e falou assim, ah, tá garantido. Começou bem, saiu em vantagem, fez 1x0, levou um empate ali no lance do Lovren ali, né, com o Manier que, pelo amor de Deus, né, tentou chutar pra longe e acabou acertando. Infelicidade, mas, como eu digo, jogador que é fraco pra mim, o Lovren é fraco, ele também vem acompanhado de azar, é sempre assim. E aí depois o Liverpool fez 2x1 de novo, bom, tranquilidade, né, 2x1, vantagem, agora tem que levar 4 gols pra ir pra prorrogação, mas o Liverpool se esforçou pra levar esses 4 gols. Ele tentou muito, conseguiu levar 3 deles, perdeu de 4x2. Olha, esse Liverpool de hoje não tem a menor chance contra o Real Madrid no dia 26 lá em Kiev. O Real Madrid, por mais que não tenha feito grandes partidas contra o Bayern, principalmente contra o Bayern, nem a segunda partida contra a Juventus, é um time que tá mais acostumado com decisão e foi menos inconsistente, né, porque o Real Madrid começou mal a temporada também, pelo menos no campeonato espanhol, viveu de altos e baixos o ano inteiro, mas parece um time mais pronto, além de ser mais cascudo pra essa decisão do que o Liverpool. O Liverpool não fez um grande jogo, bobeou já lá na Inglaterra quando fez 5x0, levou aqueles dois gols no finalzinho, quase se complicou demais agora em Roma e vai pra final, pra mim o Real Madrid favoritíssimo, por mais que a gente saiba que tem o Salah, tem o Firmino, o Firmino que começou muito bem a partida também, o time inteiro do Liverpool foi mal no segundo tempo, mas tem um trio muito bom, né, o Mané fica um pouquinho abaixo desses dois, mas ainda é um cara que aparece bem resolvente, sabe, o Klopp tem que achar muita coisa pra resolver esse Liverpool, essa inconsistência que já perdura ali por muito tempo nessa temporada do Liverpool, que começa muito bem alguns jogos e aí cai de qualidade, foi assim na Inglaterra, foi assim agora em Roma, escapa com a vaga, mas bem polêmica. Mas diz aí, o que você acha? Você acha que o Liverpool tem chance contra o Real Madrid? Aguenta o Real Madrid lá em Kiev no dia 26? Você acha que foi roubado que a Roma que merecia essa vaga? Deixa seu comentário, curte o vídeo, assine o canal, grande abraço!